Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa perfeita Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar DJ proibido O amor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo e não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outra pessoa fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me apaixonar 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 DJ Proibido Proibido Eu tenho medo de me envelhar